Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, o vídeo aqui é sobre uma pergunta que teve hoje pela manhã referente à questão de um bloqueio que está ocorrendo na TVTCL. É um indício de algo maior, pessoal. Mas antes da gente falar sobre essa tela de bloqueio, aproveita aí para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Se gostou, deixa o like. A Sony está fazendo um sistema onde seria um sistema de bloqueio anti-pirataria. Então, no que consiste esse sistema? Deixaria você colocar o aplicativo na sua TV, só que quando você for utilizar qualquer app, não aquele que é o app que tem o problema, ia tornar a sua TV lenta. E também outra coisa que aconteceria era você assistir um pouco voltar aí à tela inicial. Então, outras coisas que podem acontecer é o bloqueio do gerenciamento interno da TV. Então, alguns apps não poderiam ter acesso ao gerenciamento interno de armazenamento. E alguns apps também não teriam acesso a fontes externas e fontes desconhecidas. Então, ficaria ali tudo bloqueado para você só utilizar os apps que estão dentro da loja Play Store da sua TV. Em outros casos, você vai poder entrar no app, porém, ele vai ficar lento, vai ficar travando, e você vai querer sair, porque você não vai conseguir assistir normalmente o app. Aí você pode me perguntar, mas o que a Sony tem a ver com a Google? A Sony está trabalhando com o sistema Android também. Ela pode facilmente emprestar esta tecnologia para a Google e para a Android. Este seria o motivo aí dela se unirem contra a pirataria. Mas escreva aí embaixo o que você acha disso. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!